E aí galera, tudo bem? Vamos fazer mais um tutorial do DCS World? Vamos fazer um tutorial noturno. A ideia é fazer hoje um tutorial noturno. Eu tinha feito uns tutorial essa semana passada, então resolvi refazer esse aqui. O DCS não precisa, principalmente o H-64, por causa dos sensores deles. Mas eu achei algumas coisas para vocês colocarem no Farp Noturno. Vamos dar uma olhada aqui? Farp Noturno, H-64. Let's try! Vamos voar! E aí galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS World, fazendo mais um tutorial de Farp, pessoal. Estamos no DCS World, fazendo mais um tutorial de Farp. O título deve ser Farp Noturno. Farp Noturno. Eu vou aproveitar aquela missão que eu fiz anteriormente. Aparecer mais aqui no canal, pessoal. Senão vocês não vão saber o que eu estou dizendo. No vídeo anterior, eu coloquei dois vídeos de Farp, um editando e outro executando a missão. Deixa eu pegar ele aqui. Exato. Mapa do Cáucaso. Eu já fiz o vídeo ensinando o Farp, só que esse aqui é o Farp Noturno. Tecnicamente, para você pausar o Apache à noite, você não precisa de iluminação não. Mas na época, quando eu estava fazendo os testes, eu falei, era para ter iluminação aqui, né? Eu olhei, olhei, deu uma olhada nos fóruns, não tem nada. Tem aqueles mods que os caras montam, então aqueles famosos gatos, né? Então vamos fazer um gatinho aqui. Essa aqui é a missão que eu montei anteriormente. Tanto é que eu deixei ela aqui durante o dia. Deixa eu fazer um teste aqui para ver como é que ela está. Coisa rápida, pessoal. Espera aí, já já volto. Espera aí, só carregar ela aqui. Coisa rápida. Só ver como é que ele vai pausar aqui, que eu queria ver um negócio aqui. Espera aí. Deixa eu acelerar aqui. Alt mais C Aqui no Mars, onde eu estou mostrando, essa é a direção do vento. Essa é a direção do vento. Então ele está pousando na direção da proa, proa do vento. Mas olha o T aqui, a posição do T. Ele deve pausar e virar para a esquerda dele. Vou colocar a iluminação aqui para vocês verem como é que é simples. Se precisar, no seu farpe aí, né? Porque pelo DCS, esses caminhãozinhos que estão aqui do lado, era para estar fazendo iluminação. Ele não está. Então está aqui esse carro fora aqui. Aqui, ó. Um, dois, o outro aqui está à esquerda e o outro está aqui no mouse, né? Beleza, ele pousou do jeito que eu estava imaginando. Ele pousou com a frente para lá. Tá certo? Beleza. Deixa eu colocar... É quase assim, pessoal. Você vem aqui em ADD, como é que fala? Alves estáticos, né? Objetos estáticos. Deixa eu só selecionar um país aqui que eu coloquei, que fica mais fácil para mim. Esse aqui, ó. Não. Quede, quede. Ai, ai, ai. Acho que era esse aqui. Não. Espera aí, se está enterrado. Só um segundo. Já estou fazendo besteira aí. Quede, quede. Quedeu o país? Ah, esse aqui eu acho que é... Combinação de forças. Combinação de forças blue. Combinação de forças. E aqui vai ser... Ah, não. Estou indo no lugar errado. Desculpa aí, pessoal. Estou fazendo besteira. Desculpa aí. Agora sim. Agora sim. Combinação de forças. Venhar med. Vou colocar ele aqui. E o nosso veículo vai ser... Cadê ele? Cadê ele? É um tal de LL... Ah, está aqui. L-O-V-T-I-G-R. Esse jipinho aqui, ó. Ah, é. Tanto é que eu estava olhando. Os veículos militares aqui não tem farol ligado à noite, não. Viu? Só os objetos estáticos. Esse aqui, por coincidência, e eu não olhei outros. Eu até fiz algum teste rapidinho ali, mas falei, a lista é grande. Vou ficar olhando isso tudo, não. Como é uma coisa simples... Espera aí. Deixa eu colocar ele aqui. Você sabe que a escala desse... Desse mapa... Aqui no editor não é a mesma do mapa lá. Deixa eu colocar o outro aqui. Não, não. É o contrário. Não, está certo. Vou virar ele para cá. Deixa ele bem aqui. Ó. Não, aqui, porque o helicóptero vai pousar bem aqui. Vou deixar o outro aqui. Coloca quanto se você achar necessário. Eu vou aproveitar que eu estou aqui. Espera aí. Vou colocar o outro aqui. E o outro aqui. Bem aqui, ó. Vou colocar a iluminação para cá. Ops. Mais para cá, aqui. E esse aqui, para não ficar... Feio com o outro, põe ele aqui. E esse aqui já está aqui. E esse aqui é cruzado. Deixa eu ver se ele está na posição. Espera aí. O vídeo está sendo editado, viu, pessoal? Beleza. Deixa eu ir para lá. Exato. Ficou na posição onde eu queria. Deixa eu Alt mais C. Aqui, ó. Um caminhãozinho com farol. Outro com farol. E esse aqui tem que chegar mais perto. E o outro com farol. Esses dois lá de cima tem que chegar mais perto. Espera aí. Deixa eu colocar ele na posição, porque eu vou passar por vídeo noturno ali. Espera aí. Mais perto. Mais perto. Deixa eu ver se ele está pertinho ali. Beleza. Agora sim. Ficou na posição que eu quero. Alt mais C. Então, aqui, ó. Ele vai iluminar esse heliporto, esse heliporto, esse heliporto e esse heliporto. Cara, deixa eu trocar o horário lá para vocês verem. Ah, meu Deus. Bora lá. São 15 horas. Vamos colocar 21. Acho que dá. Aqui é a direção do vento, ó. Ah, 175. A direção do vento aqui está 175. Então, ele vai pousar com a frente para cá. Está certo. É por isso que o T está virado para cá. Na verdade, ele está virado de cabeça para baixo. Ótimo é lá na missão e ele fica virado para cima. Deixa eu carregar aqui. Agora sim. Notorno. Olha que imagem linda. Deixa eu mostrar para vocês. Aí, ó. Deixa eu dar uma pausa aqui. Aqui, ó. Alt mais C. Não. Alt mais C. Aqui, ó. Um caminhãozinho. É, um jipim aqui iluminando. Outro jipim aqui iluminando. Iluminando e outro jipim e outro jipim. Deixa eu pegar um F-7. Aí, ó. Iluminando o heliporto. Deixa eu ver o outro. Iluminando o heliporto. Deixa eu pegar o outro. Iluminando o heliporto. F. Vamos ver a aeronave pausando. Deixa eu acelerar o tempo aqui. Espera aí. Beleza. Olha ela chegando aqui, ó. Olha ela aqui, ó. No mouse. A iluminação do holofote dela aqui, ó. Deixa eu ver se dá pro F-4 aqui. Olha ela pausando. Olha ela. Bem devagar. Olha lá. Ele vai virar pra lá mesmo, ó. Vai virar pra essa direção. Aqui o T, ó. Aqui o T, ó. A direção que ele tem de pausar, ó. Direção do vento. 174. Direção do vento. 174. Simplesinho, né, pessoal? Isso aqui é gato. Você sabe que é gato, né? Isso aqui é gato, mas dá pra resolver, né? Se você quiser colocar a iluminação dos Farps aqui, a única coisa que até onde eu sei é isso aqui. Isso aqui é o único veículo que eu consegui achar. Lógico que deve ter algumas dezenas de veículos. Só que eu não vou testar tudo. Isso aqui deu certo, eu já coloquei ele. Espera aí. Porque, a princípio, nesses Farps tem iluminação, pessoal. Era pra ter iluminação, mas, infelizmente, sabe como é que é o DCS? Prioridades, prioridades, prioridades. Pois bem, pessoal. Isso aqui é o tutorial de Farps noturno. Ou seja, coloque esse caminhãozinho aqui. Na verdade, é um Jeep, né? Coloque esse Jeep aqui e ele fica paradinho ali e ele ilumina o seu heliporte, se for necessário. Se bem que com o tanto de sensor que o Apache tem, não precisa. Eu vou ver se depois eu tenho tempo e vou fazer um vídeo de ir pausando pra vocês verem como é que fica. Não é necessidade, mas eu vou fazer. Valeu, pessoal. Naquele esquema, gostou do vídeo, dá um joinha. Não gostou, pode dar o dislike. Mas o principal, compartilha o vídeo, DCS Word. Tutorial de Farps noturno. Coisa simples, mas útil. Valeu, fui!